Olá! Quem são as duas testemunhas de Apocalipse 13? Existem várias interpretações. Alguns cristãos dizem que as duas testemunhas são Moisés e Elias. Outros dizem que é Josué e Zorobabel. Alguns pensam que as duas testemunhas serão a igreja de Deus unicamente. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? É óbvio que eu não vou bater o martelo numa interpretação, mas eu quero mostrar a você as interpretações mais viáveis, mais aceitas de acordo com o texto bíblico. E eu vou fazer uso aqui dos textos bíblicos, obviamente, e também de alguns comentários muito interessantes do Dr. Ranko Stefanovic. O seu comentário está disponível em inglês e também há uma tradução em espanhol. Depois eu vou deixar o link deste comentário aqui na descrição do vídeo, caso este comentário do livro do Apocalipse interesse você, tá bom? Então no vídeo de hoje vamos fazer uma breve análise de Apocalipse 11 para entendermos, interpretarmos o significado dessas duas testemunhas. E você vai perceber no vídeo de hoje que Deus tem um recado muito especial para você como seguidor de Cristo e como testemunha do Evangelho de Cristo. Vamos começar o nosso estudo sobre as duas testemunhas, lendo, obviamente, alguns versos aqui de Apocalipse 11. Apocalipse 11 é dividido em pelo menos duas partes, né? Na primeira parte de Apocalipse 11, encontramos a medição do templo e depois a menção às duas testemunhas. A medição do templo é feita em Apocalipse 11, versos 1 e 2 e as duas testemunhas se encontram mencionadas em Apocalipse 11, versos 3 a 14. Então podemos dividir em duas partes. Antes de analisarmos essas duas partes de forma breve, precisamos entender que as duas testemunhas do capítulo 11 fazem parte aqui do mesmo contexto de Apocalipse 10, por exemplo. Aqui em Apocalipse 10, dos versos 8 a 11, há uma visão em que João recebe um livrinho e ele come deste livrinho. E quando ele come deste livrinho, na visão simbólica, de acordo com o texto bíblico, o livrinho se torna amargo ao estômago, mas na boca é doce como mel. Eu já expliquei num outro momento a interpretação insoricista que damos a este texto, eu não vou mencionar agora, mas um outro detalhe é que depois que ele tem esta visão do livrinho, ele tem a compreensão do que significava isso, que está no verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, as duas testemunhas surgem depois deste contexto missiológico. Deus fala para o apóstolo João que antes de Cristo voltar, em glória e majestade, ainda era necessário que profetizasse a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, ainda tinha muita coisa a se fazer. Ainda existiam muitas pessoas para receberem a mensagem de salvação. Ainda era necessário profetizar sobre o Evangelho. E é neste momento, é logo depois desta visão, que entram em cena as duas testemunhas para continuarem a obra de evangelização, de profetizar acerca do Evangelho e acerca da Palavra de Deus. Então, se as duas testemunhas estão em um contexto missiológico, isso significa que a nossa interpretação nos levará a uma conclusão que tenha a ver com a missão de pregação do Evangelho. Ok? Isso já descarta a possibilidade de as duas testemunhas serem uma referência literal a Moisés e Elias. Nós sabemos que, de acordo com o segundo reis, capítulo 2, Elias foi levado ao céu. E Malaquias, no capítulo 4, ali, verso 6, quando promete a volta de Elias, Jesus interpretou em Lucas, capítulo 1, que, na verdade, não era uma volta literal de Elias, era a vinda do profeta João Batista, que pregaria no mesmo espírito e emergência de Elias. E Moisés, nós sabemos que, de acordo com Mateus 17, Mateus 17, 1 a 9, e também Judas 1, 9, Moisés foi levado vivo para o céu. Então, o fato de Moisés e Elias serem lembrados não significa que eles são, literalmente, as duas testemunhas. Até porque o contexto de Apocalipse 10 e 11 é o fim dos tempos. Se encontra aqui entre a sexta e sétima trombeta do Apocalipse, que se refere ao tempo do fim. Então, não tem uma referência literal com esses dois personagens. E a Bíblia não ensina em nenhum momento que, pouco antes da volta de Cristo, Moisés e Elias descerão para pregar aqui. O que eles fizeram no Monte da Transfiguração foi conversar com Jesus acerca do sacrifício que Cristo faria pela humanidade. Mas, fora isso, a Bíblia não diz que eles virão novamente. Outro detalhe importante que devemos analisar aqui, essas duas testemunhas, de acordo com o capítulo 11, verso 4, diz, na verdade, o verso 3, diz que essas duas testemunhas profetizariam por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Essa menção às duas oliveiras e aos dois candeeiros é uma expressão que ele extraiu de Zacarias 4. Lá, essas duas oliveiras representam Josué e Zorobabel. Só que o fato de ele fazer essa menção a Zacarias 4 não significa que ele está dizendo que nos últimos dias Josué e Zorobabel farão parte dessa profecia das duas testemunhas. Ele está se utilizando do evento em que Josué e Zorobabel foram testemunhas, restauraram a palavra de Deus entre o povo de Israel, tanto na sua forma religiosa, quanto, diríamos assim, real, tanto sacerdotal como real, para dizer o seguinte, que as duas testemunhas, no tempo do fim, terão a mesma missão que Josué e Zorobabel. Terão as mesmas funções, uma função sacerdotal, como a do sacerdote Josué, e uma função real, como diz Zorobabel. Então, o fato de João evocar a linguagem de Zacarias 4 não está identificando que, na verdade, são as mesmas pessoas, mas que as duas testemunhas têm as mesmas funções que eles, que é testemunhar acerca das verdades num âmbito tanto sumo sacerdotal quanto real. E por que são mencionadas duas testemunhas aqui em Apocalipse 11 e 3? Lembre-se do sistema legal israelita. Nenhuma pessoa poderia ser condenada no juízo se não houvesse, no mínimo, duas testemunhas. Eram duas ou três. Então, quando há menção a duas testemunhas, é simplesmente para mostrar a veracidade do depoimento destas testemunhas no tempo do fim. Não significam que sejam dois personagens diferentes. É dois por causa do sistema legal israelita que exigia duas testemunhas para a confirmação de um fato. Então, são mencionadas duas testemunhas referindo-se a um agente só, diríamos assim, por causa da veracidade que Deus queria dar a essas testemunhas. Porque diz aqui no verso 3, darei as minhas testemunhas. Ou seja, elas têm autoridade divina. Elas têm autoridade divina e têm a corroboração divina para darem esta mensagem. Vamos seguir aqui na interpretação. Interessante aqui, é que no versículo 5, e também no verso 6, é dito das duas testemunhas do tempo do fim o seguinte. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Primeiramente, quando fala que as duas testemunhas têm poder para causar dano às pessoas, isso aqui evoca a nossa mente o quê? O poder da palavra de Deus. Você percebe aqui, lendo o texto bíblico, que certa vez, Elias teve poder, usou o poder da palavra de Deus para fazer fogo consumir o altar com sacrifício. Você lembra que palavras, diríamos assim, de fogo saiam da boca de Jeremias para o povo. Então, aqui, representa o poder e a autoridade que essas duas testemunhas tiveram. Quando fala no verso 6 que tem autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem, aqui é uma menção ao momento em que o profeta Elias fez uso da palavra de Deus para que não chovesse durante três anos e meio no tempo em que o rei Acás Acabe e Jezabel reinavam. Então, aqui evoca não o personagem em si, Elias, mas o poder da palavra de Deus, que é comparado ao poder da palavra de Deus que atuou nos dias de Elias. Aqui também nós temos a lembrança das pragas do Êxodo. Diz assim no verso 6, tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Não é uma referência simplesmente a Moisés, mas ao poder da palavra de Deus ao ponto de derramar as pragas sobre o Egito. Então, veja, o objetivo aqui não é identificar as duas testemunhas com Elias e Moisés aparecendo no tempo do fim. O objetivo é identificar que as duas testemunhas têm poder pela palavra de Deus para cumprirem com a missão evangelística que Deus tem para elas. lembre-se que as duas testemunhas estão num contexto de proclamação do Evangelho. Aqui em Apocalipse 10, especificamente no verso 11. Um outro detalhe interessante é dito que as duas testemunhas profetizariam por 1260 dias vestidas de pano de saco. Isso está no verso 3. Isso aqui não se enquadra para o tempo do fim em referência a Moisés e Elias, literalmente. Por quê? Quando interpretamos o Apocalipse fazendo uso do método historicista de interpretação, no método historicista aprendemos que um dia equivale a um ano, de acordo com números 4, versos 6 e 7, Ezequiel também capítulo 4, se eu não estou enganado, um dia, números 14, na verdade, números 14, 34, e Ezequiel 4, 6 e 7, nós aprendemos que um dia equivale a um ano em profecia. Então, os 1260 dias, se você fizer um estudo, esses 1260 dias equivalem aos mil, a um tempo, dois tempos e metade um tempo, mencionados em Daniel 7, 25 e também no capítulo 12, que fala também em 42 meses. São expressões equivalentes. Considerando que um dia em profecia equivale a um ano, os 1260 dias se referem aqui aos 1260 anos do período medieval. Então, veja, não encaixam-se aqui Elias e Moisés como personagens literais fazendo parte do período medieval. Mas nós temos aqui uma outra informação importante. E aqui eu vou apresentar para você outras considerações do Dr. Hancock Stefanovic. Ele diz que, considerando este fato e outros, de que essas duas testemunhas foram perseguidas por 1260 dias, nós temos que descobrir quem e o que passaram por grande perseguição durante o período medieval. que foi mais ou menos de 538 ali a 1798, quando a igreja medieval proibiu os cristãos de testemunharem sobre a Bíblia e até mesmo de terem a Bíblia. Veja que o contexto dos 1260 dias ou 1260 anos exigem que as duas testemunhas sejam outras entidades, diríamos assim, ao invés de Moisés e Elias como personagens históricos. Continua. O versículo 7 diz assim, Quando tiverem é então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Veja que interessante, aqui diz que num momento essas duas testemunhas seriam atacadas, mortas por uma besta que sobe do abismo. Vamos aqui dar mais algumas informações para você. Ranko Stefanovic muito bem destacou que as duas testemunhas aqui podem ter um duplo sentido. Primeiro, em João 5,39, Cristo disse assim, examinais as Escrituras, porque julgais tê-las a vida eterna e são elas que testificam de mim. Considerando que quem testemunha de Cristo é a Palavra de Deus, a Bíblia, vemos uma lógica em as duas testemunhas representarem o Antigo e o Novo Testamento ou a Lei de Moisés e os Profetas. Porque as duas testemunhas são chamadas a testemunharem sobre Deus num contexto missiológico. Então, poderíamos interpretar essas duas testemunhas assim. Uma outra interpretação sugere que as duas testemunhas poderiam ser o povo de Deus. lembra-se, o número 2 não é referência a duas pessoas diferentes, mas considerando o sistema legal isailita, em que alguém poderia ser condenado apenas por meio de duas testemunhas, você percebe que duas testemunhas se referem a dois agentes diferentes, mas a uma coisa só. E o número 2 é só para dar veracidade. Então, as duas testemunhas também poderiam representar o povo de Deus perseguido e que continuará pregando o Evangelho fazendo uso de toda a palavra de Deus. Veja, essa dupla interpretação, uma coisa não exclui a outra, porque se as duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento, ou a Lei de Moisés e os Profetas, ou representam o povo de Deus, o povo de Deus está associado à Bíblia para dar testemunho de Cristo. Então, essas interpretações seriam complementares e não excludentes. Se considerarmos a interpretação historicista tradicional adotada pelos Adventistas e o Sétimo Dia, igreja a qual pertenço, de que a besta que surge do abismo representa a Revolução Francesa, nós poderíamos entender que as duas testemunhas representam realmente o povo de Deus e especialmente o Antigo e o Novo Testamento, quando na Revolução Francesa, por causa do sentimento antireligioso, por causa do ateísmo da época. Muitas Bíblias foram queimadas em praça pública quando a França se declara um país ateu. Então, nós poderíamos interpretar que os cadáveres das duas testemunhas estirados na grande praça representam realmente esta queima de Bíblias em praça pública que fez com que crescesse a maréia, aquela quantidade absurda de ateísmo, secularismo e hostilidade contra a palavra de Deus em todo o mundo. Há aqui também no texto uma menção interessante a Sodoma e Egito no versículo 8. Eu queria aqui pegar pra você um detalhe muito interessante tratado aqui também pelo doutor Ranko Stefanovic. Ele diz o seguinte, que a grande cidade onde as duas testemunhas foram martirizadas integra a maldade e degradação moral de Sodoma e a arrogância e autossuficiência do Egito. Então, sendo que ambas essas cidades foram lugares onde o povo de Deus viveu como estrangeiro e perseguido, então, Sodoma e Egito são apresentados aqui de forma simbólica para retratar que esta besta este poder que interpretamos como sendo uma referência à Revolução Francesa unificando a sua maldade degradação moral simbolizada por Sodoma juntamente com sua arrogância e autossuficiência simbolizada pelo Egito acabaram ferindo essas testemunhas de Deus a Bíblia sagrada o povo de Deus que queria fazer da Bíblia a sua regra de fé e prática. Queridos, para finalizar aqui no comentário do doutor Stefanovic ele apresenta uma outra coisa interessante que além de João 5 39 apontar para o fato de que as duas testemunhas podem ser uma referência à palavra de Deus ele também apresenta textos muito convincentes que demonstram que as duas testemunhas também são uma referência ao povo de Deus por exemplo em Atos 1 8 que é um dos textos que ele cita Jesus falou assim e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como Judéia Samaria em todas as regiões da terra então as testemunhas de Deus podem ser uma referência tanto a palavra dele antigo e novo testamento ou lei de Moisés e profetas quanto ao povo de Deus então sem excluir ambas essas interpretações nós cremos que as testemunhas do Apocalipse representam o povo de Deus nos últimos dias que fará uso de toda a Bíblia Antigo e Novo Testamento para pregar o Evangelho da salvação eterna unicamente por meio de Cristo Evangelho esse contextualizado nas três últimas mensagens angélicas de Apocalipse 14 6 a 12 eu espero que este breve comentário tenha lhe dado uma luz a mais para você continuar o seu estudo de Apocalipse 11 e para que você negue certas interpretações que realmente não possuem fundamentação alguma ok? Obrigado por fazer parte do meu canal espero que você já esteja inscrito e inscrita para receber as notificações dos próximos vídeos que estaremos enviando aí nos próximos dias até uma próxima se Deus quiser tchau Obrigado.